Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Tá tudo de boa na lagoa? Tudo tranquilo como um esquilo? Sou a professora Casey Marinho, de português dos terceiros anos. Hoje nossa aula será sobre receita. Você sabe fazer alguma receita bem gostosinha e que seja fácil de fazer, que criança possa fazer? Qual é a receita que você sabe fazer? Me conta lá no chat com a professora Cátia. Ela tá por lá, hein? Bem-vinda, professora Cátia. Obrigada, professora Casey. Isso mesmo, já estou por aqui para participar com vocês ao vivo. E já temos a presença de Nicole. Seja bem-vinda, Nicole. Estava com saudade, viu? Eu também estava com saudade de Nicole, hein? Faz tempo que você não aparece por aqui, Nicole, pelo chat. Também temos a participação de Ingrid e a nossa intérprete de Libras, tornando nossa aula mais inclusiva. Bem-vinda, Ingrid. Vamos lá, gente. Olha, aqui vocês percebem que tem uma comidinha aqui bem gostosinha. O que é isso daqui, você sabe? Se eu virar... Ai, pode ser que desmanche. Mas pela corzinha, pela transparência, não é, professora Cátia? Será que dá para saber o que é? Olha só. É bem geladinha. E ela, ó, treme, treme, treme um pouquinho. Parece que tá líquido, mas não tá líquido. Fala aí, Nicole, o que é isso? O que é que você acha? É bem fácil e rápido de fazer nessa receita. Muito, muito fácil. É a gelatina. Isso mesmo, Nicole, tenho certeza que você acertou. Você gosta de gelatina? Você sabe fazer gelatina? Daqui a pouquinho, então eu vou explicar como é que se faz a gelatina, tá? Antes, vamos aqui olhar sobre a nossa aula. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa aula. Temos aqui algumas crianças, certo? Olha só. Elas estão fazendo algo bem gostoso. O que será isso que elas estão fazendo? A gente percebe que tem ovos, tem uma tigela, tem leite, tem tanta coisa boa. O que será isso aí que estão fazendo? Gente, aqui tem três crianças também. Olha só. Carol, André e Amanda. E eles irão falar sobre a receita preferida, a comida preferida de cada um. Enquanto eu estou falando aqui dessas crianças, eu quero que você aí pense também qual é a sua comida preferida e fale para mim lá no chat que a professora Kátia me conta, tá bom, professora Kátia? Sim, já estou aguardando aqui. Enquanto isso, vá pensando também você, professora Kátia, na sua comida preferida. Eu quero saber, viu? Ah, já pensei. Já pensou? Qual é a sua comida preferida, professora Kátia? Conta aí. Eu gosto muito de comidas com frutos do mar, camarão, peixe. Amo. Eu amo também. Muito bom. Marisco, sururu. Muito bom. Não é? Caldinho de marisco, caldinho de sururu é uma delícia. É muito bom. Com uma farinhazinha. Vixe, é bom demais, gente. E vocês... Ah, eu amo pizza. Eu gosto muito de pizza, gente. Marguerita, três queijos, pizza sertaneja. Você já comeu pizza sertaneja? É gostosa. É muito bom, né? Com charque. Gente, que delícia. Charque e queijo. Muito bom. Também gosto muito de pizza. Mas aí eu prefiro o camarão e o peixe. Também gosto de camarão. Gente, é tanta coisa boa, não é? Que a gente ama comer. E você? Fala pra mim. Nicole, o que é que você gosta de comer? Conta pra mim. Enquanto isso, enquanto Nicole não fala, olha só. Vou mostrando as comidas preferidas dessas crianças. Carol disse que ama bolo de cenoura. Você gosta? Bom demais. Muito bom, não é, professora Kátia? E desse jeitinho aí, olha. Bom demais. Eita, com essa calda de chocolate, com esse brigadeiro no meio. Delícioso. Eu amo bolo de cenoura também. Também. Já a Amanda disse que gosta muito de brigadeiro. E aí o nome brigadeiro saiu do lugar da caixinha, gente. Ficou aqui, ó, perdido no meio do desenho, tá? Mas aí é o brigadeiro. Você gosta de brigadeiro também? Eu amo brigadeiro. E você prefere com essas bolinhas coloridinhas em cima? Você gosta como do brigadeiro? Aquelas outras mais escurinhas. Olha aí, Nicole tá dizendo que gosta de macarrão. Hum, Nicole. Muito bom também, viu? Também, Nicole. Lasanha, Nicole. Tu gostas? Macarrão com presunto, com queijo, com carne moída. Eita, é bom demais, né, Nicole? Maravilhoso. E o André gosta de gelatina. Olha! Eu amo gelatina também. Você gosta, Nicole, de gelatina? Gente, gelatina é muito fácil de fazer, tá? Eu vou explicar aqui. Eu tenho certeza que você vai aprender rapidinho. Agora, claro, precisa da ajuda de um adulto. Porque pra fazer a gelatina, colocamos também água quente. E água quente é um perigo, não é, professora Cátia? A gente não pode mexer em fogo, tá certo? Então, você pede pra um adulto esquentar a água. Essa partezinha aí da água quente, você pede pra um adulto fazer por você. Daqui a pouquinho eu vou explicar, tá bom? Vamos lá? Olha só! Vamos ler uma receita e observar a sua estrutura? Toda receita, gente, tem uma estrutura. Aliás, todo texto, certo? Receita é um gênero textual. Lembra que a gente tem falado bastante sobre gêneros textuais? Já vimos contos, já vimos fábulas, notícias e todos esses tipos de gênero textual. Tem uma característica, não é assim? Tem um começo, tem um meio, tem um fim. Na receita, por exemplo, tem os ingredientes, tem o modo de preparo, tem o tempo de duração. Você precisa seguir toda essa estrutura, todo esse passo a passo, para que dê certo. E cada receita, cada receita não, desculpa. Cada gênero textual nos apresenta alguma coisa, tá? Então, por exemplo, a gente fala muito sobre bula de remédio, por exemplo. Bula de remédio nos ensina a quê? A fazer uma comida gostosa? Não, não é? Ensina a tomar um remédio, por quanto tempo a gente toma aquele remédio, por quantos dias, quais os sintomas, quais os efeitos colaterais podemos ter se tomarmos errado. Não é assim? Então, percebam que essa é a estrutura do gênero textual bula de remédio. Uma notícia. O que é que a notícia traz para a gente? Fala sobre fatos importantes que acontecem no nosso dia a dia. Não é assim? Fábula é uma história que no final tem o quê? Uma lição de moral, tem um ensinamento. E a receita? A receita nos ensina a fazer algo gostoso. Não é? Uma comida gostosa, um suco, um bolo, uma lasanha, como Nicole gosta, uma macarronada, um prato de camarão, uma pizza. Então, vamos lá, gente. Aqui, nós iremos observar a estrutura de um bolo de cenoura. A receita bolo de cenoura. Olha só, gente. Antes de tudo, é importante você ter os ingredientes, tá certo? Então, ingredientes são aqueles itens que nós precisaremos para fazer a receita. Então, aqui, quais são os ingredientes que nós precisamos ter para fazer um bolo de cenoura? Preste atenção nisso. Sempre que você for fazer uma receita, você precisa ter os ingredientes, os itens necessários para aquela receita, tá? Então, para fazermos um bolo de cenoura, é preciso meia xícara de chá de óleo, três cenouras médias raladas ou cortadinhas em cubinhos bem pequenininhos, quatro ovos, duas xícaras de açúcar, duas xícaras e meia de chá de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento em pó, tá? Então, você vai pegar todos esses ingredientes e aí, agora, tem um modo de fazer. O modo de fazer é de que forma que você precisa fazer para que essa receita fique pronta. Você vai pegar um liquidificador e vai bater a cenoura, os ovos e o óleo, certo? Bate bastante. Depois, acrescenta o açúcar e bate novamente por mais cinco minutos. Quando você bater tudo isso no liquidificador, você precisa despejar em uma tigela, tá? Ou em uma batedeira. E aí, você vai acrescentar a farinha de trigo e mexer tudo isso. A farinha de trigo não vai ao liquidificador, tá, gente? No liquidificador, você põe apenas o óleo, os ovos, as cenouras raladinhas, tá? Cortadinhas e o açúcar. Quando você bater tudo, despeja em uma tigela ou em uma batedeira. E aí, você acrescenta a farinha de trigo, tá? Aí, você vai pegar a colher de pau e mexe, 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 mexe ou a batedeira, certo? Depois de tudo isso, que estiver tudo bem homogêneo, você vai acrescentar o fermento e misturar lentamente com uma colher, tá? Quando você colocar o fermento, você não bate na batedeira, certo? Aí, você vai misturar lentamente, bem devagarzinho. Depois, você vai levar ao forno pré-aquecido por aproximadamente 40 minutos. Então, perceba que esse é o tempo, tá? É o tempo de preparo, 40 minutos. Se você tirar o bolo em 10 minutos, será que o bolo vai ficar pronto? Você acha? Não, ele vai ficar cru, não é assim? E se ao invés de 40 minutos, você passar 2 horas? Ah, vou deixar 2 horas aí no forno, ligado. Aí, já queimou, professora Casey. Não é, professora Cátia? Queima o bolo. Então, o tempo é importantíssimo, certo? Para que a receita fique pronta e gostosa. Não é verdade? Não adianta você ter todos os ingredientes e tirar no tempo errado. Ou cedo demais, ou tarde demais. Porque aí não dá certo e ninguém come. Ninguém come um bolo cru, também ninguém come um bolo queimado. Não é verdade? Então, é aí que entra o adulto. Você vai pedir para a mamãe, para a vovó, para a titia, para o padrinho, para o vovô, observar o tempo certo, tá? Essa é a receita do bolo de cenoura. E a receita do brigadeiro? Você sabe? Também tem uma estrutura. Lembra quais são as estruturas, gente, de uma receita? Ingredientes, modo de preparo e o tempo de duração. Não é assim? Então, olha aqui a receita do brigadeiro. Ingredientes. Mas aí você não vai misturar tudo isso junto, não, tá, gente? Primeiro, você pega uma panela, bota a manteiga, derrete a manteiga, despeja a lata de leite condensado, coloca as três colheres de chocolate e fica mexendo, gente, até dar o ponto, tá? Até desprender do fundo da panela. Leva aproximadamente dez minutos. Quando estiver pronto, você retira do fogo e deixa esfriar, tá, gente? Quando esfriar, aí você vai passar a margarina ou a manteiga na mão, pega a massinha do brigadeiro, faz as bolinhas, passa no chocolate granulado e está pronto para comer. Delícia, certo? Essa é a receita do brigadeiro. Muito fácil e também tem que respeitar o tempo. E agora a gelatina, que para mim, olha, eu acho que é o mais fácil de tudo. Sabe como é que faz uma gelatina? Gente, é muito fácil. Primeiro, você pega 250 ml de água morna. Então, para a água estar morna, é preciso esquentá-la. Não é verdade? Não mexe em fogo você, criança. Pede para um adulto fazer isso por você. Aqui, eu tenho esse medidor, olha, que eu uso na minha casa. São várias conchinhas de vários tamanhos, tá? Cada uma tem uma quantidade. Eu acho isso aqui muito prático, professora Cátia. Aqui tem 250 ml. Mas se você não tiver esse utensílio na sua casa, você pode pegar um copo. Eu tenho o copo medidor. Pois é. Que vem especificando a medida de cada um. Tanto em xícara quanto em ml. Isso mesmo. Mas é muito legal isso aí também. Não é, professora Cátia. Esse copo medidor eu já tive, só que o meu era de vidro e quebrou. Ah, tá. Aí eu utilizo esse aqui. Aqui tem 250 ml, gente. Então, eu coloco aqui, ó, de água, boto para ferver. Depois, você mistura com o pozinho da gelatina. Olha só. Aquece 250 ml de água, adiciona o conteúdo do pacotinho de gelatina, mexe lentamente até se dissolver por completo. Retira do fogo, acrescenta mais 250 ml de água fria. Despeja em forminhas e leva à geladeira. Certo, gente? Muito fácil essa receita. E aí, você tem que deixar na geladeira por pelo menos 4 horas. Esse é o tempo de duração de uma receita. Tá certo? De uma gelatina. Não é fácil? Água quente, pozinho de gelatina, água fria, mexe tudo, geladeira por 4 horas. E aí, você pode comer à vontade. Bota um leite condensado em cima que fica mais gostoso ainda. Gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amei estar aqui com vocês. Quero saber qual receita que você gosta de fazer. Conta lá no chat do YouTube pra mim, tá? Um beijão. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.